Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL Ciao, Spiro! È un pezzo che non ci si vede. Stavo proprio andando a fare una passeggiata. Sai, a volte si desiderano solo i piccoli, semplici piacere di una volta. Non è così? A CIDADE NO BRASIL 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 Estava semplicemente em pé de frente ao interruptor. E o que você quer fazer? Denunciar-me? A BANHADA DE FABBO Seu a propósito de ataque, foi um processo de base de maquina de desigualdade. A BANHADA DE FABBAR. O que você vai fazer? A BANHADA DE FABBAR. Tinha a inflexão que pode dar uma força. A BANHADA DE FABBAR. 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 Vou adestrar a minha nova manta para transportar o último modelo de lança-missile sottomarine a alto impacto. Vou prová-la e tentar destruir um pouco de squalho? Está só atenção aos cavalieros dos squalhos. Hanno i moderni proiettili sottomarine a ricerca JX-5. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bel colpo, compagno! Dove hai imparato a sparare così? Oh, a proposito, Bianca voleva che ti dessi quest'uovo. Dice che l'ha accidentalmente trasformato in un mammut peloso per cinque minuti. Ma ora dovrebbe essere a posto. A CIDADE NO BRASIL 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 Bene, bene, guarda un po'. Arrivi qui per razziare la tomba dopo che io ho fatto tutto il lavoro. Passo tutto il giorno a premere interruttori e a spingere casse e tu ti presenti qui rivendicando il tesoro. Beh, prenditelo pure. Tanto si è trasformato in uno stupido uovo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL